E aí a gente ó esse vai sair e a escapou a nossa e o meu escudo e eu vou lá buscar a rapaz eu tenho que eu acho que um coisa aqui ó Ah, então ela escapou. Ah, não escapou não. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá aqui, não sei que não, né, tá aqui. Ah! Não escapou, não. Meu amor. Meu amor. Ah? Meu amor. Alô, bó? Hã? Alô, bó? Não. Ok. Escapou ali. Nossa, é grande, hein? É. É, é alto. É, então. Olha a terra. Calma aí. Ah! Ó! Tá, mãe? Olha ali. Esse aqui vai ser o almoço. Fazer o quê? Não pegamos nada? Só se nós pegarmos umas duas lobôs aqui, uns dois funarelli, aí ele vai pra vida. Olha lá, turma. Ó, tá uma ideia, lobô. É, eu pego a ocupação. Não pegamos. Não pegamos nada. Eita, uma jacunda, bicho. Rapaz. O tamanho desse aqui. Caralho do céu. Escapou uns olhos, né? Passou o picô na hora. Olha aqui, gente. Tá, mãe? Agora fechou o almoço, ó. Que belezinha. E aí, turma. Agora vai soltar o palhaço. E aí, turma. E aí, turma. E aí, turma. E aí, turma. Falei que se eu pegasse o outro Soltaria ele Soltar ele agora Vai com Deus Isso E ai 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 Olha o turma Que tamanho do porco Olha o turma Vou fazer o corte aqui A traíra, tem muita gente que não come traíra Porque tem espinho e tal Mas é o jeito de você fazer Cortar ela ou algo desse tipo Olha aqui, você pode ver que eu já cortei uma Fininha Tá E tenta fazer o feito Ó gente Corta fininho Ser frita, nossa senhora Bom demais Nem sobra Peixinho Olha lá Fogo Olha O que você está fazendo Delícia hein gente Mostra aqui o arrozinho Improvisado Olha Olha Vai Vai Oi turma Temperar aqui agora Tá Entendeu Fazer a A limpeza Do peixe Tá Olha Gente Eu não estou temperando Tá Fazer a limpeza do peixe Olha aqui A gente trouxe água de carro Fazer a lavagem Limpar ele Dá uma olhada Vou escorrer a água Pode ver que a carne ficou mais branca Ó Tá toda mais branca a carne Agora vamos temperar Cadê o outro Mais um 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 Deixar uma bandinha Tá Agora não precisa usar muito não É um pouquinho só Ó Ó Ó Gente Pimenta do reino Vamos ver se esse peixe dele vai sair bom né gente Ó Esse aqui é um tempero chamado chumichui Tá Agora O sal O sal Gente Ó Ó Não precisa nem Ó Ó Agora vou deixar aqui ó Vou tampar ele E esperar cinco minutinhos Pra pegar o tempero Tá Acompanha aí Ó turma O peixinho foi passado no fubá Tá Ó Vai pro fogo hein Vamos lá Ó A gente fez um trecho aqui na bolinha Olha Oi gente Peixinho Olha isso Devagar né nego A mama na minha cara Olha isso Nossa Tá vendo Come um pouquinho Ele tadinho Ó Ó Ó Ó. Tá bom? Top. Ó o pratinho da criança. Ó o pratinho da criança. Bom, gente. Agora eu vou comer, né? Vocês. Aí, turma. Vamos jogar água agora, né? Jogar água em tudo aí pra... Evitar... De acontecer um... Um incêndio aí. E partiu pescar. Isso! Devagar, devagar, devagar. Devagar, turma. Uhul, devagar. Tamanho isso aí, bicho. Olha isso aqui. Aê! Tamanho de acundar. Top, hein? Segura. Segura. E aí, gente, ó. Gordo, não. Para, bicho. Ó. Ó. Olha lá. Tamanho da boca dele. É. Devagar, devagar, devagar. Não segura no meio dela. Devagar. Aê. Devagar. Uhul. Não é para aqui, não é para aqui, não é para aqui. Nossa, que bonito. Aê! Olha quem chegou. Aí sim. Ó. Olha o tamanho. Olha o tamanho, pai. Ó. Que coisa linda. Ai. Nossa. Que belezura. Primeiro do dia, hein? Vamos lá. Gente. A gente vamos levar esse peixe aqui. Para uma vizinha nossa lá. Para ela comer o peixe. Ó, turma. A gente estamos indo embora agora. É. Hoje no rio não estava muito para peixe. A água estava gelada. Vamos ver semana que vem. A gente consegue pegar alguma coisa melhor para mostrar para vocês aí. Hoje. Estou levando dois peixes para dar para a vizinha nossa lá. E vamos ver o que vai ser. Semana que vem. Vai dar sorte. E não esqueça de seguir nosso canal, hein? Bomba Pesca. Entra, curta e dê seu like. Tamo junto. Até mais.